Olá pessoal, meu nome é Thiago dos Santos Silva e eu hoje agora, como eu tinha prometido, vou falar sobre uma ferramenta aqui. Primeiro vou falar sobre a ferramenta de borracha, ou melhor, o que tem aqui. Só o nome dessa ferramenta é borracha, que ele apaga o caminho da área do mesmo, né? Ou então você pode apertar o botão do teclado, que é o atalho, é o Shift E. Vou apertar o Shift E, eu vou agora apertar o seleção QS e vou clicar aqui por cima, para você ver que dá no mesmo. E eu vou agora apertar no R de retângulo, aí eu vou criar um objeto aqui grande, qualquer, aí depois eu vou apertar o Shift E. Aqui você vai apagar esse caminho aqui, que aqui dá para quê? Caso você queira fazer uma arte, você pode botar por cima, você pode botar por cima de um fundo, de uma área, caso você queira montar. Vou dar um exemplo aqui, você pode até personalizar, um exemplo aqui é largura, você pode aumentar a largura aqui, Aí é algo que você desejar, também a massa, aí você pode escolher a massa também, botar esse 40, e agora eu vou fazer o outro objeto para você ver. Vou fazer agora aqui numa elipse, e nessa elipse eu vou botar outra cor, uma cor aqui verde mesmo. E aí depois eu vou apertar o Shift E, para você ver que está configurado, ele não vai muito, tá vendo? Ele vai se você puxar mais, mas se você for por aqui, ele faz isso. Ele é tipo um ovo de páscoa, você pode fazer assim, arrastando, vai aqui. Ou então se você fizer assim, ele fica tipo um boleto, ou faz de uma forma diferente. Ou se você fizer assim, olha como ele vai. Ele vai assim. Aí ficou mais ou menos desse jeito, por causa da massa. Aí se você clicar aqui, ele, você faz isso aqui, aí quando você faz, ele vê que botou a seleção de cá. Aí todas as áreas aqui ficaram selecionadas. Por causa que você criei esses grupos, porque aqui fica um grupo, aí se você tirar os grupos, por exemplo. Aí você diminuiu a massa, e vai até um pouco mais rápido. Aqui, porque aqui não está selecionado, né? Aí eu vou selecionar aqui, isso aqui está nessa área aqui. Aí depois eu vou apertar o Shift E, claro, tá? Lembre-se das aulas anteriores. Veja no vídeo da playlist, a importância das ferramentas do Inkscape. Talvez eu mostre aí na tela, para vocês verem. Aqui, está tudo aqui. Aí eu vou selecionar aqui, e aqui também altera. Porque aqui foi o grupo. Vou apertar aqui. Na verdade eu vou selecionar tudo aqui. Vou até criar um grupo. Porque eu fui assim, quando você clica nessa parte aqui, você cria um grupo. Ele volta para cá de novo. Só se você virou aqui na seleção, para cá. E depois Shift E. Ah, não foi porque aí que deu um grupo. Então eu vou apertar aqui o Ctrl Shift G. Ah, não, porque você seleciona na seleção. Opa. Então Ctrl Shift G aqui. Pronto. Aí eu vou apertar o Shift E. Aí você vê que não dá certo. É bom você ficar testando. Só dá certo desse jeito. Aí você vai diminuindo a massa. Tá legal? Aumenta mais. Você pode diminuir o tamanho. Quanto você quiser. Você pode até apagar tudo. Mas se você apagar tudo. Mesmo você apagando. Ele fica como. Ele já tem um objeto. Ele fica um objeto apagado. Só que tá aí o objeto vetorial. Mesmo você apagando. Por causa da seleção. Aí você pode fazer. Assim. Se você ver que deu errado. Dispaz. Aí você vai aqui. Dispaz no Ctrl Z. E atras no Ctrl Y. Vamos ver que é no Ctrl Y. É no Ctrl Shift G. Desculpa. Porque tem outros que é Ctrl Y. Tem outros que é Ctrl R. Aí se eu apertar Ctrl R. Vai para a gravação. Na minha captura de tela. Aí eu aperto aqui. Delete aqui. Eu delete essa imagem também. Aí você vê que tá. Você vê que quando você apaga. Aí você vê que não seleciona. Só na cor. Ou então se você. Clicar fora aqui. E arrastar. Ele seleciona também. Pronto. Aí você fez isso aqui. Então eu vou agora. De baixo pra cima. Vou criar outro objeto aqui. Um retângulo. E vou agora. Criar uma cópia. Um clone. Que é esse daqui ó. Shift F3. Ou então. Clica aí em cima. Vou apertar aqui. Shift F3. Aí vai criar um clone. Vou botar. Vou fazer o seguinte. Vou botar o contorno. Aí o contorno. Já tá preto. Vou deixar preto mesmo. Só aumentar aqui. O tamanho do contorno. Só pra ser visualizado melhor. Aí o clone. Você anda aqui no. MS Paint. Tem isso daqui. Caso você usa o Windows. Ou então. Color Paint. Ou Game Paint. Pra quem usa Linux. Mas também. Essas que eu citei. São multi-plataforma. Que também tem pra Mac OS. E tem pra Windows. Confira. Aí eu criei um caso de clone. Aí dá pra você fazer. Com uma arte. Também. Com folhagem. Dá pra fazer muita coisa. Como aqui também é possível. Aí você. Criando uma arte aqui. Aqui você pode. Escolher. Essas configuração. Aqui é que eu tô vendo. Mesma gráfica. Aí vamos ver aqui. Aqui também. Aqui ele fica. Só que. Fica um pouco pesado. Já que tá sem placa gráfica. Vou botar aqui normal. Aí então. Aí se eu clicar aqui. Ele já. Ele já tá com isso aqui configurado. Aí você pode. Usar essa parte aqui. Pra você desfazer. Aqui você desfaz. A clonagem. Aí ficou isso daqui. Isso aqui ficou último. Aí você vai criar uma largura aqui. Aí você pode voltar. Clicar aqui. E vai dependendo da largura. Vamos ver agora. Vamos fazer uma coisa aqui. Pronto. Fazer isso aqui. Opa. Se eu clicar uma vez. Ele cria. Aí se eu clicar. Pressionando. Aqui é cada mesa gráfica. Se você usar com o mouse. Ele vai direto. Eu tô usando a caneta. E aqui também. Você pode fazer. Dependendo da qualidade. Aumentando a qualidade. De 100%. Ele faz também. Ele pode fazer. Rotacionando. Também pode fazer. Por escala. Dependendo da pressão. Ele faz maior. Aqui a pressão. Quando eu tô. Apertando na caneta. Aí ele faz menor. Quando eu tô na caneta. E maior. Quando eu aperto com força. Só que aí eu tô arrastando. E aqui também. Ele faz uma dispersação. Ele vai em foco também. Quando você clicar. Você faz uns testezinho aí. Faz um testezinho aí. Faz um testezinho aí. Faz um testezinho aí. Tem aqui também. Que você pode. Usar com ponta gota. Fazer. Vou usar com ponta gota pra ver. Vamos fazer uns. Minha pola luna. Vamos primeiro fazer isso aqui. E vamos diminuir o tamanho. Vou apetar o S. Para seleção. Pronto. Diminuir o S. Fiz com seleção. Depois. Aperta aqui ó. Shift F3. Para você acostumar com o atalho. Aqui eu vou. Vou apertar isso aqui ó. Pronto. Eu vou apertar aqui ó. A menor pressão. Aqui a pressão ó. Aqui a pressão diminuída. E a pressão maior. Pronto. Aqui você pode fazer. Muitas configurações. Se vocês quiserem. Com eixo. Aqui. Eu vou até. Vou até fazer o seguinte também aqui. Aqui. Você pode fazer com a. Configuração na extensão padrão. Vamos. Espera. Não mexer isso daqui. Vamos agora. Aperta outra ferramenta. Para não passar muito tempo. Vamos agora. Na ferramenta de texto. Na ferramenta de texto. Você pode apertar o T. Também. Vou apertar seleção de novo aqui. E você pode apertar o F8 para o outro apusto. Aqui também vai no F8. Então você clica aqui. Eu cliquei aqui. Aí eu boto o meu nome. Thiago. Pronto. Eu botei. Aí você pode. Ou clicar aqui. Dentro da área. Arrastando. Quando o consultor estiver. Desse formato. Então você pode apertar aqui. O shift. Esquerdo. Quando ele esteja do lado direito. Mas se o consultor estivesse do lado. Assim. Esquerdo. Aí você. Aperta o shift direito. Ou da setinha. Com o teclado de setinha. E aqui você vê. As configurações daqui de cima. E aqui é o que é. A configuração dessa ferramenta aqui texto. E aqui você vai escolher o tamanho. O que você quiser também. Você pode digitar aqui o valor. Você pode digitar 100. Por exemplo. Aca-enter. E aqui tem aqui o normal. Aqui tem o itálico. O negrito. O negrito itálico. Se você quiser. O itálico sol. Então só o negrito. Então deixa normal. Se você quiser. Com o exemplo. Pegando. Aqui. Vamos botar aqui o que está no da erro. Aí ele muda para a verbana. Aí você pode botar aqui também para o bookman. Por exemplo. Ou então. SansSurf. Serif. Sans. Alguém que é assim. Opa. Digitei errado. Faltou lá. Na verdade. Aqui. O SansSurf. Já apareceu até aqui. Você pode digitar. Aí ele vem com um serifo. Veio serifado. Que não apareceu muito serifo. Só se eu botar aqui. Um exemplo. Vamos botar aqui. Dos Santos. Aqui não apareceu. Serif. Alguém. Vou tentar de novo aqui. O serif. Serif. Alguém. Mas tem que esquecer uma coisa. Tem que estar com isso aqui selecionado. Olha o atalho aqui. O chifre direito. Vamos ver que está aqui. Então clica logo aqui e arraste. Porque talvez não esteja. Ou então o serif. Pronto. Alguém. Esse serifo. Às vezes não apareceu. Aqui não. Era para aparecer o SansSurf. Então eu prefiro botar o serifo. Que era para aparecer essas partes que são serifadas. No texto. E tem uns que não tem serifo. E esses tem serifo. E também você pode fazer o seguinte também. Se você. Pode ler. Com ele. Com uma caixinha de texto. Vou apertar aqui o atalho. Aí você pode. Criar uma frase. De efeito. Alguma coisa que você quiser. Bota. Bota a seleção. Apaga aqui. Se você apertar o poste de novo. Você pode. Vou apertar o L para P aqui. A primeira letra do meu nome. Aqui. L para P. Então eu vou. Agora. Bota aqui o. A seleção. Vou botar aqui o. Aqui o tamanho. E também você pode. Também. Apertar aqui na seleção. Você pode. Bota o tamanho que você quiser aqui. Você também pode mudar a cor. Também. Você pode botar aqui o coturno. Você pode aumentar o. O tamanho do coturno. O que você quiser. E aqui também. Você pode apertar o. O coturno. Aqui. Você pode. Clicar por aqui. Ponto. Aí você pode. Fazer o que você quiser aqui agora. Aqui você já. Dê para criar uma arte aqui nele. Então eu vou adicionar aqui o ponto. Aqui. Você pode. Arredondar isso aqui também. Aqui também. Você pode arredondar. Você pode. Fazer a vontade dessa parte aqui. Você pode. Fazer essa parte aqui. Fazer um. Ter personalizado. Exemplo. Vamos. Vou. Ah vou criar por aqui. Já que eu. Dê um clique aqui. Você pode criar por aqui. Caso. Esteja no problema. Aqui agora. Você clica fora. Clica só uma vez aqui. Arredondar. Exemplo. Você fez uma foto. Um que diferente aqui. Aqui você. Você pode brincar com tudo aí. Com qualquer letra que você colocar. Eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu. Da minha letra. E também tem como. Vou ler fonte. E aí. Eu não vou. Chegar a essa parte do assunto. Mas tem como. Você pode ler fonte. Você pode distribuir na internet. Eu não vou. Trimplar mais detalhes. Nesse vídeo ainda. Eu vou deixar para o próximo estágio. E. Eu espero que. Se você. Tenha avaliado esse vídeo. Gostado. Aí você. Inscreva-se no meu canal. Caso você queira. Que aí. Começa no dia da casa. Ative o sininho para a notificação. Deixe o like. Comentar. Ajuda bastante. Comente aí. O que você não gostou. Caso você tenha dado o dislike. E também. Compartilhe para mais um ou mais amigos aí. Para compartilhar aí. Deste a força aqui. Esse canal está crescendo. E aí. Eu estou atingindo aí. Nesse ano. 1.000 inscritos. E no meu caso. Está faltando. 1.000 inscritos. Faltando 14 inscritos. Porque eu olhei que estava com. Outros. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 2.000. É assim que eu. Eu dou uma olhada. Visite o meu blog. Você vai ver todos os links aí. Na descrição. Desse vídeo. Aí você vai olhar. A gente social. Você vai olhar. Meu número do WhatsApp. Meu número do Telegram. Confira aí. Um abraço a todos. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.